Música Vocês vão colocar os moldes que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Nas cores correspondente da cartolina No verso dos moldes cole um palito de churrasco E depois coloque um lacinho Música Pegue um cachepô verde Coloque sal grosso dentro E depois vá colocando papel de seda verde E em seguida vá encaixando os palitos de churrasco Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau